A busca pelo brasileiro que fugiu de uma penitenciária nos Estados Unidos se transformou em uma verdadeira caçada humana. Guardas de fronteira foram colocados de prontidão. E agora, até o FBI participa da análise de pistas que podem levar à captura do detento que cumpria prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, continua acompanhando esse caso. Traz agora pra gente as últimas atualizações. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste pelas nossas múltiplas plataformas. Olha, uma cidade que não tem 600 mil habitantes, uma cidade de pequeno porte, na Pensilvânia, que nem é um estado americano tão grande assim, tá todo mundo de olho no que tá acontecendo quase que minuto a minuto nessa caçada a Danilo Cavalcante. A gente tem imagens de uma coletiva de imprensa que agora passa a ser diária nessa região ali, em Chester County, e ali o delegado passa diariamente as etapas desse caso. Bom, as novas informações é que a polícia consegue ligar pontos por onde ele supostamente passou, porque ele foi identificado por câmeras de segurança, não só de rodovias, de parques públicos, mas também por residências. E a gente tem uma imagem, uma imagem que foi divulgada hoje, mas ela foi capturada no dia 2. Ele fugiu no dia 31 de agosto. No dia 2 houve a captura dessa imagem, que é o quintal de uma casa particular. E a partir do monitoramento dessas gravações de câmeras de segurança, a polícia chegou a um perímetro, que tá mais ou menos num raio de uns 5 quilômetros. Eu coloquei aqui no mapa pra que a gente consiga entender esse passo a passo da polícia. Ampliando aqui, a gente então tem o ponto de partida dele no último dia 31. A prisão de County Chester. Fazer um parêntese rápido, o Danilo Cavalcante, ele cumpri ali prisão perpétua. Ele é tido como um homem perigoso, inclusive a população está sendo alertada pra ter máxima atenção, porque ele tem um histórico de violência. Ele assassinou a ex-namorada porque não aceitava o fim do relacionamento. E a polícia dá esse alerta que ele é um homem muito perigoso. Então ele fugiu daqui no último dia 31, passou por uma rodovia, a rodovia interestadual número 52, onde ele foi flagrado por uma câmera de segurança. E a polícia já entendeu que ele está num perímetro de uns 5 quilômetros de raio. E a última visualização foi aqui, em Longwood Gardens, que está mais ou menos a uns 4.800 metros, a partir do ponto de partida dele. Mas ele já foi identificado em outras posições dentro deste perímetro. Ele é tido como perigoso, mas aparentemente ele não está armado. Essas são as mais novas informações. A polícia chegou a divulgar mais uns retratos, ainda de baixa qualidade, mas que foram capturadas, capturadas essas imagens, como eu disse, por câmeras de segurança de residências. E aí, este novo alerta, que é o seguinte. Ele carrega uma mochila, que aparentemente ele conseguiu aí, revirando algum lixo. Ele não saiu com essa mochila do presídio. O FBI e a guarda de fronteira já foram notificados. A guarda de fronteira, obviamente, se ele tentar fugir pelo sul para o México ou pelo norte para o Canadá. Mas a polícia diz que isso é relativamente difícil nesse momento, porque são muitas distâncias. Ele seria capturado no meio do caminho, mas a guarda de fronteira já está notificada. O FBI não tem poder de prisão, porque existe uma outra unidade federal que faz isso, o U.S. Marshall, que já participa da captura desde o momento em que foi decretada a fuga dele no último dia 31. O FBI foi notificado para ajudar a tentar compor essas pistas do paradeiro dele. E hoje, nesta terça-feira, foi dado o fechamento das escolas nessa cidade, em Chester County, porque ele pode entrar, por exemplo, numa escola primária e tentar se foragir ali. E foi criada também uma linha direta, um telefone único para que as pessoas denunciem caso façam algum avistamento. Uma recompensa de 10 mil dólares foi colocada para quem der alguma posição aí definitiva, alguma pista que leve à recaptura desse fugitivo. Brown. Pois é. Uma novela que a gente passa a acompanhar agora e que tomara que termine bem, termine rápido. Obrigado, Favali. Boa noite. Boa noite.